Da última partida que nós fizemos aqui, transmissão aqui, no Almeidão contra o Spartax, o Botafogo vem com Augusto dos Anjos, 1, no gol, Carlos Henrique, José Neilo, 4, Guilherme, José Pedro, 6, Juan, 7, Matheus Almeida, 8, Wendel, 9, Bruno Rafael, Luiz Carlos e Jonathan. O Botafogo vem com Gutiérrez Rodrigues no gol, 25, Henrique, 3, Thiago Marques, 4, Fagner, 5, Pedro, 6, Edson, 7, Francisco, 8, Guilherme Leite, 9, Gabriel Alves, 20, Ellison, Andrei e Kaique Bruno. São os onzes da escalação do time Alvinegro. O juiz pede aí um minuto de silêncio. Começa o jogo e rola a bola aqui no Almeidão. Auto Esporte Clube, o time do povo e o Alvinegro da Maravilha do Contorno. Nessa tarde de sábado começa o jogo por aqui. Esperamos nessa tarde um bom jogo de futebol. Vendo essa garotada buscando seu espaço no tão competitivo futebol brasileiro. Dou você que vai chegando, se conectando de todo o Brasil. E João Pessoa da Paraíba, torcedor Alve Rubro, Alvinegro, que vai se conectando aí na TV Alto. Estamos transmitindo ao vivo. Eu sou o Eliton Alexandre e estou aqui ao vivo na TV Alto. Fazendo essa transmissão e você abrianda as nossas transmissões aí, mandando seu feedback. Já começam as primeiras movimentações por ali. Volta Esporte, que veio com uma campanha aí, que se esperava um pouco mais aí do time Alve Rubro, que por sinal tem um bom elenco. Estreou no Campeonato Paraibando, fazendo uma grande partida aí contra o Miramar. Teve dois empates. No último sábado aqui contra o Spartax, que o Spartax, que vinha aí de duas derrotas, acabou aí não conseguindo a vitória. E aí o Douglas Andrade, o treinador aí da equipe, fez algumas modificações e espera-se hoje que o Alto Esporte encontre a paz com a vitória. É o que espera o torcedor Alve Rubro. O Alto Esporte já tenta fazer uma ligação por ali. O juiz paralisa. Nós vamos também aqui fazer menções aos árbitros da partida. O árbitro da partida aí com o Bruno Monteiro e os assistentes. Número um é o Gleitson Firmino e o Marcelo Paulino. E o quarto árbitro, Arke Elson. Do Esporte, já fez o lançamento por aqui. Cobertura. Tentou afastar. Já vem por ali. O número 7, o Matheus Almeida. Já vai tentando, foi derrubado. Falta. Vai tentando se estudar aí as duas equipes nesses primeiros minutos. Nesse primeiro tempo, tem uma enfiada ali. Bola longa. Vai ficando tranquila ali para o Augusto. O goleiro do Alto Esporte. Vai tentando sair ali de trás. Abrindo o lançamento lá na esquerda. O Alto Esporte, nesses primeiros minutos, começa fazendo uma partida estudada. Procurando com cautela, fazer os passes, os lançamentos. Botafogo vem tocando a bola aqui atrás. Toca a bola. Ali no meio. Na finta. Quase se complica por ali. Alto Esporte tenta marcar a saída de bola aqui. Luiz Carlos. Sofreu a finta. Vai tentando carregar. Abriu espaço. Veio por baixo. Ainda o Botafogo. Botafogo. E o senhor. Bruno Monteiro. O árbitro da partida vai marcando ali uma infração. Volta ali atrás. O Fagner. O número quatro aí do time Alvinegro. Da Maravilha do Contorno. E vai rolando a bola. Tentando sair ali de trás. Fazer a ligação com o meio campo. Tem dificuldade. Vai voltando ali atrás. O Fagner. O Alto Esporte tenta explorar os espaços ali no campo de ataque. Peteio aqui no meio. Já fez um toque aqui com Edson. O número seis fez o cruzamento. Pela amplitude do jogo parece que o Alto Esporte vem fazendo um jogo cauteloso pelo menos nesses primeiros minutos. Nessa partida estudando bem o adversário. Explorando muito bem os espaços em campo. Um jogo estudado tecnicamente. Com cautela. E aproveitando para ocupar os espaços ali no campo do adversário. Tentou carregar o Luiz Cardo. Foi derrubado por ali. O Alto. Tenta reagir. Vai carregando. Foi derrubado. Volta nele. É em cima aí do Edson. Número seis. Lateral esquerdo aí do time Alvinegro. O Botafogo paraibano. Zero a zero no placar aí nesses primeiros cinco minutos. Deste primeiro tempo aqui no estado José Américo de Almeida. Vai para a cobrança tentar levantar essa bola lá na frente da grande área aí. O número onze. O Andrei. Andrei. Fez o cruzamento. Assustou. Assustou. O Neylon botou o Penela ali. Mas o Neylon é um zagueiro muito consciente. Aliás, categoria sobra aí para o Neylon. O número três. O zagueirão aí do Alto Esporte Clube. Alô, torcedor Alvi Rubro. Estamos ao vivo aqui no estádio José Américo de Almeida. Palco dos grandes espetáculos do futebol paraibano. Eu sou o Elton Alexandre. Tentou carregar por ali o Guilherme. Wendel faz o toque com o Luiz Carlos. Boa bola em profundidade. Foi interceptado em cima. Ali pelo defensor do time Alvinegro da Maravilha do Contorno. Tem muita gente ligada lá do Rio de Janeiro. O pai do Guilherme. João Carlos. Alô, João Carlos. Alô, Rio de Janeiro. É. Manda o feedback aí. É, o paizão está assistindo lá. Acompanhando o número nove aí. Gabriel Alves tentou uma jogada, um toque por ali. Mas já foi interceptado. O Alto Esporte corrige. O posicionamento dos defensores ali atrás. E pelo menos nesses primeiros minutos, tem a posse de bola. Neylon, toca aqui. Com o Carlos Henrique. Tentou fazer uma ligação ali na frente. Afasta de qualquer maneira. Fez um bom domínio ali no meio. Categoria. Saiu jogando muito bem. Ficou mais aqui para o Edson. Já chegou em cima. Edson. Foi fazer uma finta em cima do Luiz Carlos. E o Carlos não perdoou. E disse, não, amigo. Não é assim, não. Nesses primeiros minutos, nós teríamos hoje aqui, nossos comentaristas brilhantes. Alô, Gilmar. Campeão paraibano dos seis títulos do Alto Esporte. Tem dois aí, 90, 92. Não pôde estar conosco aqui por conta de condições de saúde. E também um abraço para o professor. Alô, professor Tiago. Estava com a gente aqui. Jogou um bolão aqui nos comentários. Estamos sentindo falta de vocês aqui. Me deixaram sozinho aqui. Com a batata na mão, professor Tiago. Mas está justificado por um motivo de força maior. Professor Tiago. E nem o... É o nosso time aqui da TV Arena Esporte. Estamos em parceria aqui com a TV Alto. Entende pouco de futebol esses homens aí. Esses homens aí do time. O time nosso aqui de transmissão. Tomou a bola por ali. Já veio em cima. Marcou uma pauta. O Bruno. Pauta perigosa por ali. De frente aí, a baliza do Augusto dos Anjos. Tem nome de íncone. Artístico. Augusto dos Anjos. Grande escritor. Preocupação na formação da barreira. Porque lá vem perigo, hein? Lá vem perigo. Para a baliza do Augusto. Autoriza o juiz. Quem vai para a bola. Foi. Bateu. Na barreira. Ficou por ali. Ainda tem tom. Na trave. Na trave. E manda para a manutenção porque fez o Morsa. Cobrou. Fez uma cobrança na barreira e na sobra. Encheu o pé. No travessão do Augusto dos Anjos. E o Botafogo. Nesta oportunidade. Já colocou uma na trave aqui. É o Campeonato Paraibano Sub-19. Vem golando a bola. Botafogo. Vem buscando os espaços. Vem tentando articular a bola aqui pelo meio. Vai fazendo o toque. Tem todo o lançamento ali na frente. Para o número 11. Aí o Andrei. Nas mãos do Augusto. Vem colocado ali esperando a bola viajar. Na sua pequena área. Neylon. Chama a atenção do time. Pede a movimentação dos companheiros. Hoje o alto tem uma responsabilidade. Da vitória. Carlos Henrique. Neylon. Toca ali no meio. Vai adiantando a marcação. O time Alvi Rubro. Buscando um espaço. Tentou um passe. Ali para o Luiz Carlos. Ainda o Carlos Henrique. Brigou. Tentou tirar de qualquer maneira por ali. O defensor do time Alvi Negro. Volta um pouco mais aqui atrás com o Neylon. Neylon. Pede para os companheiros se apresentarem. Luiz Carlos. Joga muito. É o fumacinho do time Alvi Rubro. Chamou para adensar. Foi interceptado. Ficou por ali. O juiz manda a seguir. Tentou fazer um toque rápido por ali. O Botafogo. Já estamos aí pela altura dos doze minutos deste primeiro tempo zero a zero no placar. Carlos Henrique. José Pedro. José Pedro hoje que entra como titular. Volante ali. Bom jogador. Garoto que tem uma qualidade de calma esportiva e de articulação muito boa ali no meio campo. O que é preciso hoje no futebol. Além das qualidades técnicas. Tem inteligência tática. O jogador também precisa ter muito controle emocional. E exercer influência dentro de campo. Exercer personalidade e liderança. Isso motiva a equipe. E consequentemente. Vem os resultados. E o José Pedro tem essa característica número cinco aí. Do time Alvi Rubro. Lá vem bola na área. Do Botafogo. Foi feita a cobrança. Quem subiu por ali. Veio brigar por ela aqui. Protege justamente ele aí. O José Pedro. Ou Pedro aí o número cinco. Jogador inteligente. Estava contundindo. Estava voltando de contusão. Mas é muito bom jogador. Tenta sair ali de trás. Sufoca. Luiz Carlos em cima. Carlos Henrique. Wendel. Volta ali atrás com o Guilherme. O número quatro. Do time Alvi Rubro. Vai rolando a bola. O Botafogo vai brigando ali pelo meio. Fez um lançamento. Um toque ali no meio. Colocou na frente. Veio na cobertura. Neylon. Ainda briga por ela lá pela direita. Lá por cima da direita. Vai levando para a linha de fundo. Vai vir um cruzamento. Faz a cobertura. Entrou na área. Por cima. Neylon. Quem tira ela por ali. Ainda o Botafogo. Virou de frente. Armou para bater. Augusto dos Anjos. Feijus. Artista ao nome. Fez uma defesa. Numa finalização perigosa do time. Alvinegro da Maravilha do Contorno. E vem assustando aí o Botafogo. Nesse primeiro aí. Primeiro tempo. Lá pela altura já dos 15 minutos. Chegando duas ou três vezes aí com perigo. A baliza ali. Lá vem bola. Curtinha. Por baixo. Ainda novo escanteio para o Botafogo. Lá vem bola. Na área do time. Ó o Virubro. Fez a cobrança. Escorou de cabeça. Quem subiu por ali. Vem brigando. Botafogo. Viu por baixo. Bate e rebate. Vem jogando aqui atrás. O goleiro. Do Botafogo. Tentou fazer um lançamento lá na frente. Posição legal. A bola é muito longa. Corre muito. É tiro de meta. Rede Paraíba de supermercados. São mais de 40 lojas em toda Paraíba. Tem sempre uma loja da Rede Paraíba de supermercados. Quando terminar a partida. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo. Gama Veículos. Passa na Gama Veículos. Brigou por ela ali. Vindo. Vai saindo na categoria. Fez um passo ali na frente de costa. Protege. Já fez. Tentou fazer uma ligação ali. Com o Matheus Almeida. No número 7 do time Alvirubro. Já vem abrindo aqui com o José. Com o Carlos Henrique. Henrique ou Henrique. Carlos Henrique briga em cima. Está com vontade a garotada Alvirubro. Fez um toque ali no meio. Pressiona. Alor torcedor Alvirubro. Torcedor Alvinegro. Do time do povo. Da Maravilha do Contorno. Estamos ao vivo. Você que vai chegando por aqui. 0 a 0 no placar. Estamos no campeonato paraibano. Sub-20. Tem muita gente nova também chegando aí. No canal da TV Era Alto. Inscreva-se no canal da TV Era Alto. O time do povo. Eu sou o Elton Alexandre aqui. Em parceria da TV Arena Esporte. Com o Alto. O TV Era Alto aqui. Nós estamos no campeonato paraibano sub-19. É os candidatos a craque do futebol brasileiro. Falar em craque do futebol brasileiro, amigo. Está abriu vaga no Barcelona. Quem se candidata? Tem que ter motivação, garotada. Tem que ter fé. Tem que ter determinação. Levanta a mão aí e diga eu. Abriu vaga no Barcelona lá. Tem uma camisa 10 por lá no vestiário lá que está em vaga por lá. Está precisando de craque. Briga, bate, rebate por ali. Alô, torcedor. É um dos maiores clássicos do futebol. Paraíba subiu por ali o zagueirão do Botafogo do time Ave Negro. Não subiu, não achou nada. Mas vai se saindo por aqui com o número 11, Andrei. E rola a bola. É um dos maiores clássicos do futebol paraibano. Autoesporte Botafogo, filho. Eu vinha muitos botaltos aqui e pegava fogo aqui no palco dos grandes eventos esportivos do futebol paraibano. Era, amigo. Os mais adiantados de idade vão lembrar disso aí. Quando eu era pequenininho, eu vinha vender pipoca aqui só para assistir o jogo. É? São as histórias. E vai tocando a bola. O time Alvinegro botou na frente e posição irregular. Botafogo que tem 7 pontos. E aí, até então, nós temos simultaneamente os outros jogos que estão acontecendo. O Miramar está jogando contra o CSP. Está no campo da Unipê. Aqui temos o Botafogo. E Autoesporte Botafogo. O Autoesporte, hoje, que tem o dever, tem a necessidade hoje de fazer uma grande apresentação. E quem sabe sair daqui com uma vitória. Mas são duas grandes equipes que têm muitas peças de ótimas qualidades. O Autoesporte, Luiz Carlos, tentou fazer, fez um lançamento lá, abrindo lá pela esquerda. Tentou devolver ali na frente. Mas já vendo a cobertura ali, o defensor do Botafogo que já coloca para frente ali para ninguém. Recuou um pouco no Botafogo. E adianta a marcação o time Alvinegro, que vive em todas as circunstâncias em um momento do jogo. O melhor momento da partida aí. Apesar de ter assustado. Levantou na área ali. Passou em frente. Só olhou ali o Gutierrez. Luiz Carlos. Protege ninguém ali para ajudar o Luiz Carlos. Fica difícil ele sozinho. Tentou o motor ali atrás. E aqui mesmo o lateral. Para o Autoesporte. Tira de cabeça. O Wendel vai finalizar. O Wendel desperna esquerda. Teveira alto. De torcedor para torcedor. O Autoesporte parece articular melhor a bola. Buscar melhor os espaços. Afinal de contas, hoje tem um dever, tem a necessidade da vitória. Mas o Botafogo já chegou aí. Três vezes com perigo. Finalizando. Teve uma bola na trave aí. Tinha uma sobra de uma cobrança de falta. Do Botafogo. O futebol é dinâmico. O futebol é surpreendente. Guilherme. Fez a abertura aqui. Com o Andrei. Andrei trouxe para dentro. Guilherme. Guilherme. Teu pai está te olhando lá do Rio de Janeiro, hein, Guilherme. Bom jogador esse, Guilherme. Número oito. Aí o do Botafogo. Luiz Carlos. Tentou um passe ali, mas foi interceptado. Regolando a bola. Botafogo. Estuda, busca o espaço. Vem tocando ali atrás, ali pelo meio. Volta aqui atrás. Pressiona o Auto Esporte ali pelo meio campo. Ocupa bem os espaços. O Douglas Andrade andou corrigindo aí o posicionamento dessa galera aí do meio. Que afinal de contas contra o Spartax. Sobrou gente ali do time espartanos ali pelo meio. Mas o Douglas Andrade, que é muito competente. Luiz Carlos. Briga em cima ali o Luiz Carlos pela bola. Protege aí. Por enquanto aqui 0x0 no placar pela altura dos 23 minutos deste primeiro tempo. Auto Esporte, Botafogo pelo Campeonato Paraibano Sub-19. Gama Veículos. Se organiza por aí, filho. Passa lá na Gama Veículos. Nós vamos deixar o link do Instagram da Gama Veículos também aqui no link na descrição desse vídeo quando terminar a partida. Vai lá. Fala com o Marquinhos. Ele faz um negócio bom com você. Vem por aqui o Andrei. Volta mais atrás. Aí com o Edson. Fagner. Gutiérrez. E vai tentando rolar a bola, buscar o espaço para sair ali de trás do time do Botafogo. Fiz o toque. Protege. Gira. Passou. Deu sorte. Foi interceptado por baixo, mas já colocou na frente. Veio da cobertura ali. E aqui, meço lateral para o time Alvi Rubro. Tenta fazer o toque ali no meio com o Matheus. Volta ali atrás com o Neylon. Muito forte. No dia 21 de agosto, nós vamos estar fazendo as transmissões ao vivo da final da Copa Alhandra de categoria de base. A gente quer mandar um abraço aqui. Pedro. Tentou abrir a posição e recular aí. Luiz Carlos lhe reclama porque o Luiz Carlos, ele vinha justamente olhando ali a linha de impedimento para não se colocar em posição irregular. Mas o Bandeira, aqui, acabou levantando e marcando aí a posição irregular. Fiz o toque ali para frente. Lançamento. Augusto. Guilherme. Guilherme. Sai limpo. Toca ali pelo meio. Se adiantou por ali. Fez o giro. Vem tocando o Botafogo. Guilherme. Veio levando. O juiz manda seguir. Isso que foi um choque normal. Matheus. Faz uma abertura lá pela esquerda. Com Juan. Juan com Pedro. Vai cercando o time Alvirubro. O Wendel. Foi interceptado ali o passe. Que ia na direção do Bruno Rafael. Número 9 do time Alvirubro. E vai subindo. Vai tentando sair. Buscar os espaços. Ali pelo meio. O time do Botafogo. Tem dificuldade. Fecha muito bem ali os espaços no meio do campo. O time Alvirubro. O time do Altsport. Cerca. Tem dificuldade. Vai tocando ali. O time Alvinegro. Da Maravilha e do Contorno. Tentou um toque. Foi interceptado ali. Vai tocando a bola ali. O alto ali pelo meio. Pedro. Guilherme. Tem que ter mais objetividade em tirar essa bola. Em passar essa bola aí adiante. E dar seguimento a essa jogada. Porque o Botafogo está por ali. Para dar o bote. Se defende bem. Mas tem que ter objetividade. Rola bem a bola. Articula muito bem a bola. O alto esporte. Mas tem que ter objetividade. E concluir a obra. Luiz Carlos. Matheus. Matheus. Tentou fazer uma inversão por aqui. Com Carlos Henrique. Henrique. Tenta o domínio. Luiz Carlos. Wendel. Faz o toque. Bruno. Faz a inversão lá pela esquerda. Com Juan. Vem trazendo para o meio com Matheus. Vai rolando a bola. O alto esporte. Buscando espaço. E se fecha aqui atrás. O time do Botafogo. Para tentar dificultar a evolução dessas jogadas. Luiz Carlos. Tenta colocar na frente. Foi interceptado. Roubou a bola dele por ali. Já vem saindo. O Botafogo. Ali de trás. Luiz Carlos. Chega ali. Por ali. Protege a bola. Levanta a cabeça. Busca aqui mais atrás. Neylon. Bota para frente. Vai saindo ali de trás. O Botafogo. São dois times que procuram jogar ocupando os espaços e marcando em cima. Cercando. Limpou a jogada. Limpou a jogada. Limpou a jogada. Vai bater direto. Pegou mal na bola aí o Matheus na finalização. São duas equipes que jogam de forma tática. Ocupando os espaços. Maricando em cima. E evidentemente as duas equipes encontram dificuldades de evoluir a jogada. De serem mais objetivos. O jogo fica meio que truncados. Tentam fazer a inversão por aqui com o Fagner. Número quatro aí do time Alvinegro da maravilha do contorno. Bola a bola. O Botafogo e o Autosport. Vai tentando ocupar. Fechar. Adiantar a marcação. O jogo fica aqui pelo meio. Fagner tenta fazer um lançamento. Fez um toque de cabeça. Colocou na frente. Tentou um cruzamento para ver se chegava alguém por ali descendo. Mas o time do Botafogo. É evidentemente que joga de forma cautelar. Vai tentando sair ali de trás. Andrei. Direto tranquilo ali para as mãos do Augusto dos Anjos. O arqueiro aí da baliza do Auto Esporte Clube. Muito obrigado pela audiência nessa tarde. Torcedor Alve Rubro. E torcedor Alvinegro da maravilha do contorno. Já colocou na frente Luiz Carlos. É que o Botafogo sempre marca ali em cima e sempre fica um na sobra. E evidentemente o Luiz Carlos é um jogador ofensivo, muito rápido, liso. Mas quando vai dar seguimento à jogada, sempre tem um ali na sobra para vir na cobertura. Vem colando a bola. Tentou fazer um lançamento na frente. Tentou o domínio ali pelo meio. Tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, Cajazeiras. São os familiares aí dos atletas. Sou muito obrigado a todos vocês. Augusto, um recuo para o Augusto e ele teve que se virar ali com os pés. Tentou dar seguimento ali o Matheus. Mas a marcação já estava em cima dele. Andrei. Edson. Fez o lançamento ali no meio. Fez o domínio. Saiu aí, ali com categoria. O zagueirão. José Neylon. Saiu com bola e tudo por lá. E arremesso lateral para o time alvinegro. 0x0 no placar aqui. No campeonato paraibano. Sub-19. É a quarta rodada. Já vai tentando colocar ali para frente. Veio na cobertura. Já fez a cobrança. Já fez a cobrança. A que meça o lateral para o time alvirubrio. Vai carregando, Pedro. Fez o toque. Vai tentando evoluir a jogada do time alvirubrio. Boa bola. Boa abertura lá pela esquerda. Vem bola na área no lançamento. Quem vai subir por ali? Subiu o Luiz Carlos pequenininho. E cabeceou. Cheio de atitude. O Luiz Carlos. E bem colocado também. Augusto. Guilherme. Carlos Henrique. Wendel. Fez uma inversão lá pelo outro lado com o Pedro. Pedro já lança o Juan. Juan já perde por lá. Deu por baixo ali. E falta em cima aí do jogador do Botafogo. Volta ali atrás com o Gutiérrez. Vem tentando marcar a saída de bola. O alto esporte do time alvinegro do Botafogo. Adianta ali a marcação. Tentou um lançamento muito longo. Daqui a pouco, às 4h30, 4h40 da tarde, o Botafogo também vai estar entrando em campo contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Luiz Carlos. Tentou fazer um lançamento. Uma ligação. Mas já retoma o jogo. Botafogo vem entrando por ali. Com o Andrei. O Andrei que tem sido muito acionado aqui pelo lado esquerdo. Guilherme. Carlos Henrique vai fazer a reposição. Escora de cabeça ali. Guilherme. O número 8 aí. Do time alvinegro. Por enquanto aqui 0x0 no placar. Guilherme. Vai tocando a bola. Boa bola aqui. Tem espaço para fazer o toque. E tira de qualquer maneira dali o defensor do time alvinegro. Descolou o lançamento. Lá pela direita. Vem trazendo mais aqui atrás. O Botafogo está de frente. Fez uma inversão aqui com o Guilherme. Guilherme. Domina a bola. Fez um lançamento curto por ali. E a bola sobrou. Ao gosto dos anjos. Se antecipou. E tranquiliza tudo. Já começa recolocando a bola em jogo. Lá pela esquerda. Vai tentando chegar o Auto Esporte. Procurando os espaços. Os caminhos. Para tentar chegar ali. E assustar ali. A baliza do Gutiérrez. Lá vem o lançamento. Tentou fazer um toque por ali. Mas não ficou muito bem definido ali a conclusão da jogada do Juan. Vem tentando sair por aqui. Alô! Torcedores. Alve Rubro. Alve Negros. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na TV Alto. De torcedor para torcedor. É Auto Esporte Botafogo. Na categoria de base sub-19. É sempre um espetáculo. Seja na equipe de cima. Do profissional. Nas categorias de base. É uma tradição do futebol paraibano. O Botalto. O Auto Esporte Botafogo. Andrei. Está sempre sendo acionado por aqui. O Andrei. Levou para a linha de fundo. Vem cruzamento. Veio por baixo. Na cobertura. E é escanteio. Bom jogador esse Andrei. A galera pega a bola ali no meio do campo. E já mete nele por aqui. Ele tem rapidez. Tem articulação. É liso. Leva para a linha de fundo. Ou corta para o meio ali para tentar algum passe ou alguma finalização. O Andrei aí é o número 11 do time Alvinegro da Maravilha do Controle. Zaninhar. Zaninhar. Rio de Janeiro aqui na torcida. Por você, Botafogo. Veio bola na área ali. Ainda o Botafogo. É, Zaninhar. Cerca o Botafogo aqui pelo meio. Mas o alto já vem saindo ali de trás. Volta lá atrás com o Gutierrez. Gutierrez. Tenta o lançamento. Guilherme. Tenta o domínio. Dá seguimento. O alto esporte retoma o jogo. Bota na frente. Tentou. Direto por ali. Ficou tranquilo nas mãos do Gutierrez. É, tem muita gente aqui da capital fluminense. Rio de Janeiro. É, o Botafogo aqui. O Alvinegro da Maravilha do Controle. Não está por aí para jogar contra daqui a pouco, né? Contra aí o Volta Redonda. É provável que nós lá da TV Arena Esporte, não por aqui, que aqui é a TV do Alto. TV Alto. Estamos em parceria aqui fazendo essa transmissão pela TV Alto. Mas é provável que na próxima quarta-feira nós estaremos transmitindo a partida do América VF4 e o Fluminense do Rio de Janeiro. Lá pela TV Arena Esporte. Pela categoria Sub-17. É a Copa do Brasil Sub-17. Miramar VF4 vai estrear na próxima quarta-feira. Não está nada certo ainda, mas é provável que mais uma vez a gente esteja fazendo uma transmissão ao vivo. Aí contra o time Fluminense aí do Rio de Janeiro, na categoria Sub-17. Alô, Rio de Janeiro. Alto Esporte 0 e Botafogo 0. É um clássico. O Ender já tentou enfiar uma bola ali na frente. Tem pressa. O Andrei aí. O número 11 aí do Botafogo. Tem sido muito acionado o Andrei por aqui, pela esquerda. Vai rolando a bola. Cerca o alto por aqui. Edson. Já tentou acionar o Andrei. Mas veio na cobertura aqui. E o Carlos Henrique. Eu não sei se é Carlos Henrique ou é Carlos Henrique. E termina o primeiro tempo aqui de Alto Esporte 0 e Botafogo 0. Primeiro tempo de uma partida tecnicamente falando. Truncada, um pouco cautelosa. As duas equipes têm muita qualidade técnica. Se estudando muito em campo. Tentando fechar os espaços. Encurtar a armarcação. E aí ficou o Botafogo. Por duas ou três vezes. Ali chegou com perigo. Ao campo, numa falta, numa sobra ali. Tirando, fazendo almoço ali no travessão do Augusto dos Anjos. O Alto Esporte que, por sua vez, fez um primeiro tempo aí muito bem estudado. Cercando, buscando os espaços. Acertando mais os espaços. Está faltando a conclusão. Se estudando aí. Tivemos um primeiro tempo aí em que as duas equipes. Obviamente está se tratando aí de um clássico tradicional do futebol paraibano. Onde as duas equipes, evidentemente, não querem aí perder. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós queremos mandar um abraço. Alexandro Vieira, Santa Luzia. Hoje tem gol do Guilherme. É isso aí, amigo. É. As coisas por aqui. Está sendo estudada. As duas equipes têm boas peças. Tem muita qualidade técnica. Mas ninguém quer se expor. Zaninhar. Nosso abraço para você. Compartilhe o link da TV. Ativeralto. Inscreva-se aí no canal da Ativeralto. Eu sou o Edson Alexandre e nós estamos aqui em parceria com a Ativeralto fazendo essas transmissões do Campeonato Paraibano Sub-19. Nós somos da TV Arena Esporte. Nós vamos também deixar o link aqui do canal TV Arena Esporte para que você visite lá o nosso canal. Nós temos transmissões também por lá. Tutoriais, podcasts. Porque esse é o objetivo da TV Arena Esporte, canal que a gente faz transmissões. Nós vamos deixar o link aqui. O link do canal TV Arena Esporte. Para que você também possa visitar por lá o nosso canal e ver o trabalho que a gente faz lá de tutoriais, podcast com assuntos interessantes. Assuntos que agregam valor e que contribuem aí para o desenvolvimento tático, técnico e cognitivo dos futuros profissionais do futebol brasileiro. E nós estamos colocando vídeos lá todas as terças-feiras, às 18 horas, às 6 horas da noite. E nós estamos lá elaborando um conteúdo com o tema da série de vídeos diferenciado. Tudo o que você precisa para se tornar um atleta de alto nível. É, amigo. A gente lá na TV Arena não só faz transmissões de jogos, não. A gente produz conteúdo de qualidade que possa ajudar aí a garotada a se desenvolver como atleta. Atletas. Daqui a pouquinho a gente está de volta para o segundo tempo de alto esporte em Botafogo. Aqui direto do estádio Almeidão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nas três finais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto